E aí, Nonaninha, tudo bom, meu povo? Hoje a gente vai trabalhar com vocês, tá certo? O capítulo 1 do livro 4, que se intitula a Escola de Frankfurt. É interessante colocar que a Escola de Frankfurt é muito importante para a filosofia contemporânea, porque ela vai estudar temas importantes como a comunicação social, como a cultura de massas, como a democratização da arte e também da comunicação. Os pensadores da Escola de Frankfurt, eles eram alemães, que no contexto do período entre guerras vão migrar para os Estados Unidos e vão organizar a chamada Escola de Frankfurt, que vai pesquisar muitos desses assuntos importantes, que vão pensar temas como, por exemplo, a razão instrumental e a indústria cultural, que são conceitos que nós vamos estudar na nossa aula de hoje, tá? Ela vai ser fundada pelo Adorno e pelo Horkheimer. Esses dois pensadores vão estudar a lógica existente dentro do sistema capitalista, vai estudar as suas relações de mercado, vai entender que a própria mercadoria, ela cria-se através de um mercado a função de um feitiço, tá? Ela passa a ser utilizada pela propaganda, pela grande mídia, né? Pelos meios de comunicação e imprensa para ser notificada e vendida. É por isso que hoje, quando você abre o seu computador, quando você abre aí o seu celularzinho, smartphone e tal, você recebe aquele emaranhado de propaganda de aplicativos, NetShoe, iFood, Mercado Livre, Amazon e muitas outras empresas, muitas outras empresas que utilizam-se da propaganda para vender os seus produtos na internet, que hoje, que há um tempo atrás era a TV, o grande facilitador aí da indústria cultural, né? E também da comunicação de massas e hoje a internet também é um desses meios, tá? Então, a escola de Frankfurt vai estudar que, durante o sistema capitalista, a razão, ela passa a ser entendida não como uma reflexão crítica. O mundo, ele torna-se alienante pelo emaranhado de informações que você recebe cotidianamente, tá? As pessoas não refletem mais criticamente sobre a realidade que elas vivem, até porque a lógica do próprio trabalho é cansativa, você chega em casa e você não vai procurar entender um pouco sobre política, você não vai refletir um pouco sobre o mundo, você vai assistir o jogo do Fortaleza, o jogo do Ceará, né? Vai assistir o episódio de uma série, escutar uma música para relaxar um pouco e trabalhar de novo no outro dia, tá? E esse mundo, no qual você não reflete sobre ele, vai construir um modelo de razão para atender os interesses da reprodução do trabalho e da sua mão de obra no sistema capitalista. Esse tipo de razão que impede você de refletir criticamente, que impede você de pensar, que impede você de tentar entender o mundo, é chamado pela escola de Frankfurt de razão instrumental. A razão instrumental, ela seria, inclusive, a não razão, certo? Ou a não utilização dela com fins críticos, certo? Apenas para atender algum determinado objetivo ou interesse de um determinado grupo. Como, por exemplo, você trabalhar, 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 trabalhar e não refletir sobre a finalidade do seu trabalho, não refletir sobre a possibilidade de você conseguir ou não aquele produto, da reprodução da sociedade estar envolvida com tudo isso, né? É aquela mesma sociedade que espera que você feche-se para o mundo, absorva tudo como consumo e não reflita nada sobre ele, né? Não tenha um pensamento crítico sobre o racismo, um pensamento crítico sobre os preconceitos, um pensamento crítico sobre a política econômica do governo Bolsonaro, por exemplo, né? Ou uma opinião sobre as eleições norte-americanas, ou uma opinião sobre o que está acontecendo na Amazônia, né? Sobre as queimadas no Pantanal, sobre a pandemia de Covid-19, tá? Então, a razão instrumental, ela serve para entender, para atender os interesses, né? da reprodução do sistema capitalista, né? Para atender a um determinado fim, né? Seja ele mercadológico ou político, e não a reflexão crítica, tá? Nos anos 60, a banda Pink Floyd, né? Ela vai construir, né? Através de alguns temas importantes, como, por exemplo, o disco Anada Brick in New Wall, né? Que é um disco aí importante dos anos 70 e 80, que vai refletir sobre o modelo que a educação possuía na época, né? Mostra uma criança indo para a aula, né? Onde todo mundo pensa igual, né? E por ele ser um pouco diferente, por ele refletir criticamente, por ele escrever poesia, ele é chacotado pelo professor em sala de aula. E na cabeça daquela criança mostra que todo o modelo educacional e o pensamento da sociedade civil inglesa dos anos 60 e 70 estava errado, né? Passa na mente da criança as pessoas andando todas na mesma esteira, né? Com os olhos vendados e virando carne no moedor, né? E quando você entrava no moedor, passava por uma bitoneira, você seria apenas mais um tijolo na parede. E a música dizia, você não precisa desse modelo de educação, você não precisa desse modelo de professor, o que você precisa é não ser mais um tijolo na parede, tá? Então vai cair aí o clipe da música Anada Brick in New Wall no livro de vocês, na atividade, como atividade, né? E também na avaliação de vocês, tá certo? Para refletir um pouco sobre a questão da razão instrumental no mundo que a gente vive. É como se a gente vivesse, né? Segundo a escola de Frankfurt, na Matrix, tá? A gente não conseguisse refletir sobre aquilo que a gente é no mundo, né? E o papel que nós cumprimos em relação a ele, tá? Nós ainda, segundo o pensamento da escola de Frankfurt, ainda estamos presos na caverna lá do Platão, né? E precisamos sair dela para novamente a reflexão e a razão torne-se novamente crítica, aberta a comunicação, aberta a democratização da comunicação, aberta a reflexão dos conteúdos que existem na internet, por isso esse emaranhado de notícias falsas, de fake news, né? É interessante a gente entender o conceito importante de razão instrumental criado pelo Adorno, criado pelo Horkheim, para entender a realidade social do capitalismo e a forma como ele utiliza a razão para que ela não se torne uma razão crítica, para que ela não se torne uma razão reflexiva, né? Uma razão instrumental, para atender determinados interesses e objetivos de reprodução do sistema, tá? Junto com esse conceito, que é o conceito de razão instrumental, a escola de Frankfurt vai organizar um debate em torno do que seria a cultura de massas, né? E em torno do que seria a indústria cultural, que é a apropriação que o mercado vai fazer da cultura de massas. Um dos exemplos que eu dei aí na aula de vocês foi o futebol, né? O futebol sempre foi uma cultura de massas, né? O brasileiro, mesmo aquele mais simples, aquele mais humilde, ele sempre gostou de futebol, né? E o futebol hoje tornou algo totalmente caro e mercadológico, né? Antigamente, todos os jogos do Campeonato Brasileiro passavam na TV, né? Hoje, se você quiser assistir alguma coisa, você tem que pagar uma plataforma de streaming para assistir, né? Então, o próprio mercado vai transformar a cultura de massas em uma mercadoria, vai criar mecanismos para vendê-la, né? Como propaganda, né? Vai ter aí o Cristiano Ronaldo fazendo a propaganda do Courier Man, né? Vai ter aí um investimento feito pela Nike em cima dos jogadores e tal. As marcas vão ser mais importantes do que a figura importante daquele jogador e o futebol que ele possui, né? Quem monta a nossa seleção brasileira, né? Quem escala ela não é o seu treinador, né? São as marcas. E isso é a marca da indústria cultural do esporte, tá? Que transformou o futebol naquela clássica trônica do Nelson Rodrigues, né? Do futebol sendo parte das massas, né? E o gol ser um instante onde o pobre e o rico se abraça, né? Onde não existe desigualdade, né? E hoje o mercado se apropriou, né? Até mesmo da paixão nacional que é o futebol, tá? Pra gente entender um pouco sobre o que é a indústria cultural. E um dos conceitos que são atrelados à indústria cultural é que ela vai se utilizar da música, da arte e principalmente também dos padrões estéticos, né? Como modelos para serem vendidos e reproduzidos pelo próprio mercado. Aí entra um debate feito dentro da Escola de Frankfurt sobre a arte e a perca da aura. E aí dois grupos de autores importantes entram nesse debate. É o Walter Benjamin, que é o meu favorito da Escola de Frankfurt, né? E também o Adorno e o Horkheimer. O Adorno e o Horkheimer vão colocar que a arte vai perder a sua aura, vai perder o seu valor, né? Por conta da reprodutibilidade técnica possibilitada pelo capitalismo transformando a própria arte e a música em uma mercadoria. É por isso que muitas vezes existem sucessos que aparecem e desaparecem do nada. Que eles vão chamar inclusive isso de música ligeira. Por exemplo, caneta azul, azul caneta. Hoje ninguém tenta mais isso. A música da vez agora é a música da Letícia. E quem é que se lembra mais aí, por exemplo, do Pablo? Você foi a culpada... Quem é que se lembra mais do Pablo? Quem é que se lembra mais, por exemplo, daquilo que a gente escutou lá no começo do ano, e hoje a gente não se lembra nem quem cantou foi. Porque a música, inclusive o funk, ele é utilizado como parte dessa música ligeira. Alguns intelectuais da música, como por exemplo, o Tom Zé, vai dizer que inclusive o funk é monofônico. É uma nota só que é tocada na música inteira para você ficar ligado naquilo. E, por exemplo, os sucessos aparecem e desaparecem do nada. Como, por exemplo, o MC Brinquedo. Como o MC Bin Laden. Está tranquilo, está favorável. Como, por exemplo, o Nego Ney. Então, é interessante colocar que dentro desse contexto da chamada música ligeira, muita coisa já aconteceu. E a arte vai passar principalmente por uma fase de reprodutibilidade técnica, onde ela vai perder a sua aura, ela vai perder o gosto dela ser feita, ela vai perder a sua qualidade. Porém, a música que é popular, a música que é bem elaborada, a música que é bem construída, ela passa pelo crivo do mercado. Ela não necessita participar do mercado, mas ela é atendida com valores do mercado da mesma forma que a música que é feita para vender. Como, por exemplo, o Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, o Fagner, o Belchior, os grandes nomes da MPB, que passaram pelo crivo do mercado, a Liz Regine, etc. A maior parte das pessoas não conhecem esses atores, não conhecem esses cantores, esses artistas, esses grandes músicos. Elas conhecem a Anitta, o pessoal que está na mídia. O pessoal que é utilizado pela indústria cultural, inclusive, para vender os seus produtos. Isso é chamado pela Escola de Frankfurt de feitiche da mercadoria. É aquela propaganda que vai sendo feita, inclusive de maneira subliminar, sem que você saiba. Como, por exemplo, você está assistindo uma série e passa o cara a tomar um golo de uma Pepsi, aparece o emblema da Pepsi sem você saber, e você, no seu subconsciente, quer tomar refrigerante. Ou então passa o cara com a blusa da Nike e você quer ter um tênis Nike. Então, esse processo da utilização da propaganda de massas, inclusive, para ser vendida e reproduzida pelo mercado, é chamado de indústria cultural e também esse produto de feitiche da mercadoria. A propaganda é feita em cima daquela mercadoria para que ela adquira a influência de massas e as pessoas possam consumi-la. É extremamente importante colocar isso. Então, nesse contexto, o Adorno e o Horkheimer vão mostrar que existe, sim, uma perca de uma aula. Existe uma reprodutividade maior das obras de arte, maior da música, da pintura, da escultura. Antigamente, você só podia ver a Mona Lisa se você fosse no museu. Agora, se você olhar na internet e baixar uma foto, você vê a Mona Lisa. O Walter Benjamin, que, na minha opinião, dentro da Escola de Frankfurt, o mais genial deles, ele vai mostrar que, nesse contexto, a perca da aura em relação à questão da arte mostra que, nesse contexto que nós vivemos agora, existe a reprodutibilidade técnica das obras de arte. Existe a possibilidade da classe trabalhadora que não tinha acesso à arte, passar a tê-la, passar a ter minimamente acesso a ela num processo de democratização da arte. Como, por exemplo, você comprar um livro no Brasil ainda é bastante caro, mas está mais acessível que em outros momentos. Você pode baixá-lo no seu celular, num aplicativo que leia PDF, certo? Como o Adobe, por exemplo. Você pode ter acesso a filmes que, antigamente, você só conseguia ver de 4 em 4 anos comprando uma fita VHS ou um DVD. Então, esse processo de democratização da arte e, principalmente, de democratização da comunicação, apesar da existência de muitos monopólios que impedem isso de acontecer, existe a sua reprodutibilidade técnica, aquilo que o Walter Benjamin vai chamar de a arte na época da sua reprodutibilidade técnica. Então, o Benjamin não entende a arte como uma perca da hora. Pelo contrário, esse contexto, para ele, é o contexto no qual a classe trabalhadora, que não tinha acesso à comunicação, que não tinha acesso ao lazer, que não tinha acesso à produção artística, vai passar a tê-la. Vai passar a ser mais acessível no contexto da sua reprodutibilidade técnica, certo? Então, estudem essa visão distinta do pensamento do Ador e do Horkheim em relação à aura, em relação à reprodutibilidade técnica do Benjamin, que também vai cair na prova. Estudem os conceitos de indústria cultural, estudem o conceito de razão instrumental, assistam no YouTube o vídeo da música Nada Brick in the Wall, para ver qual tema está presente nela, que vai mostrar a questão da razão instrumental, certo? É interessante colocar que filmes ajudam a debater sobre isso, como, por exemplo, o filme Matrix, que é um clássico, que vai sair agora no volume 4, que mostra como a realidade ela realmente é, quando as pessoas saem da própria realidade, da razão instrumental e começam a refletir criticamente, então, seja a mudança que vocês querem no mundo, tá? Então, a gente fica por aqui com essa breve explanação sobre a escola de Frankfurt, tá certo? Estudem os seus principais autores, o Horkheim, o Adorno, o Jürgen Habermas e o Walter Benjamin, e estudem as suas principais teorias e conceitos, reprodutibilidade técnica, democratização da arte, indústria cultural, cultura de massas, razão instrumental, que vai cair na avaliação de vocês. Um abraço a todos. Vai ter um acesinho aí para complementar junto dessas videoaulas, uma atividade para ajudar vocês a estudarem para avaliação. Um abraço a todos. Até a próxima aula. Obrigado, gente.